Rudineia tem dois filhos, o André de 6 e a Natália de 7 anos. Grávida de 4 meses, ela ainda não sabe qual o sexo do próximo filho, mas ficou satisfeita por receber peças de enxoval em uma ação social que distribuiu agasalhos e cobertores. Para a gente que não tem muitas condições, ganhar já enxoval é uma felicidade, como uma atrás da outra, né? Eu agradeço muito. Adriana Ferreira parou de trabalhar para cuidar dos filhos. O Adriano, de 4 anos e a Natália de 6, que é especial. Com o orçamento apertado, ela ainda nem tinha começado a fazer o enxoval do caçula da família, que vai nascer daqui a 5 meses. Agora, já ganhou as primeiras peças. Ajuda bastante a gente. Vem em boa hora. As roupas e agasalhos que a Rudineia e a Adriana ganharam foram confeccionadas por um grupo de voluntárias que este ano conseguiu produzir mais de 800 peças. Elas também compraram 200 cobertores e distribuíram os kits de inverno em uma das regiões mais carentes da capital, o Dom Antônio Barbosa. Isso aqui me ajuda muito, principalmente meus netos, porque eu sou avó de nove netos. E cada um agora está dormindo em cama separada. Então, a minha preocupação era as crianças, agora, graças a Deus, correndo tudo bem. Fundadora do grupo de voluntárias, Emília conta que a ação social já dura 13 anos. As roupas distribuídas são produzidas por elas mesmas. Com cores e tamanhos variados, ela diz que a receita é única e tem amor em cada ponto. Vai o nosso amor, vai o nosso carinho para as pessoas. Eu acho que elas sentem isso, que a gente já ouviu pessoas comentarem que nunca ganharam nada novo, o que é feito para elas. Maria Inês chegou há nove anos no grupo de voluntárias. Ela conta que depois de se aposentar, decidiu dar um novo sentido para a vida. Eu comecei como voluntária financeira. Eu trabalhava ainda, não tinha muito tempo disponível. Depois que eu me aposentei, eu resolvi aprender a fazer o crochê. Chega num ponto que você recebe tanto, você tem que passar a doar. Ao preparar as famílias carentes para enfrentar as baixas temperaturas do inverno, as voluntárias contam que são elas que terminam a ação, com o coração e a alma aquecidos. O nosso coração fica mais aquecido, porque quem doa com amor, recebe mais do que aquele que recebe a parte física. É maravilhoso para nós do grupo. Somos 48 voluntárias, eu falo até em nome delas, porque nós ficamos muito felizes nessa época do ano, de entregar as peças, de ver a felicidade no rosto das pessoas. Nós gostaríamos de poder fazer mais e mais.